O queijo é um produto que seduz muita gente, com disputas internacionais por qualidade e sabor. Mas você, se aventuraria ladeira abaixo pelo laticínio? Na Inglaterra, uma corrida reúne dezenas de pessoas todos os anos na tentativa de conquistar o queijo de Glaucester. Em 2024, a competição foi um pouco mais escorregadia por causa da lama. Nunca quebrei um osso. Não me machuquei sério. Acho que tive um hematoma uma vez. Tenho alguns arranhões no rosto, mas isso é de se esperar quando despenque uma colina. É um pouco assustador. Sabia que tinha que relaxar e não lutar contra a colina. A disputa tem várias corridas todos os anos. Do alto da colina em que ocorre o evento, são lançados queijos em formato redondo colina abaixo. Os competidores precisam se jogar para apanhar a peça. A primeira pessoa a cruzar a linha de chegada na parte de baixo da colina ganha o queijo. Mas nem todo mundo tem coragem de se aventurar na empreitada. Não ousaria competir. Não, não. Só esperei lá embaixo na torcida. Eles devem ser loucos. É perigoso. Mas pelo que pude ver, ninguém ficou gravemente ferido. No final, acaba sendo muito divertido. É tudo bom, é divertido no final. Não há informações sobre como surgiu a Corrida do Queijo, mas a tradição sustenta que a brincadeira tem pelo menos 200 anos de idade. Não há realmente uma coisa de Obrigado.